Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma introdução à histologia. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Natália Reineck. Seja bem-vinda ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aulas de vários assuntos, principalmente anatomia, fisiologia e histologia também. E eu também falo de ciência, curiosidades, eu dou dicas de estudos. Então, se você tiver interesse em algum desses assuntos, dá uma olhadinha aí no canal. E se você quiser saber mais, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificação pra ser avisado todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo no ar. Lembrando que aqui no canal você também pode se tornar um membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. A gente tem dois níveis de membros no canal. E se você assinar o segundo nível, que é o nível de anatomista entusiasta, você tem acesso aos PDFs das aulas mais recentes, inclusive dessa aula aqui. Esse PDF também tá disponível pra venda pra não-membros do canal aqui na descrição do vídeo, juntamente com os links aí pras minhas redes sociais e também pros meus cursos. Um assunto que é muito visto e muito procurado aqui no canal, as aulas de histologia são aulas bem antigas. E muitos de vocês têm pedido pra eu dar uma renovada, uma atualizada nessas aulas. Então, a ideia é nós atualizarmos a playlist de histologia com novas informações e gravando aí no novo estúdio. E eu espero que vocês gostem dessas aulas. E vamos já começar com um conteúdo. A gente vai falar então sobre histologia. Vamos pensar um pouquinho na origem da palavra. Quem me acompanha por aqui há um tempo sabe que eu gosto bastante de falar sobre etimologia da palavra pra que a gente entenda o seu significado e isso possa ficar gravado melhor na nossa mente. Então, histologia é o estudo dos tecidos. Isto vem de istos, que significa tecidos. E logia vem de logos, que tem relação com estudo. Portanto, a histologia é o estudo dos tecidos ou a ciência que estuda os tecidos. Se a gente for fazer uma definição aí mais bonitinha de histologia, mais técnica, a histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo e como esses tecidos se organizam pra constituir os nossos órgãos. Daí a importância da gente estudar a histologia pra entender a anatomia e a fisiologia depois. Porque é na histologia que a gente tem a base pra formação dos nossos órgãos. O nosso corpo, gente, ele possui níveis de organização do micro pro macro. A gente começa lá no micro com estruturas minúsculas denominadas átomos. Esses átomos, eles vão se organizar pra formar estruturas maiores, que nós chamamos de moléculas ou macromoléculas, que por sua vez se organizam formando as nossas células. As células do nosso corpo são as menores unidades vivas do organismo humano. As células também se organizam formando os nossos tecidos. É aquilo que a gente vai estudar hoje. E os tecidos se agrupam, então, pra formar os órgãos. Os sistemas do nosso corpo são formados por órgãos, né? Órgãos, cada um com a sua função aí, formando um sistema. E todos os sistemas juntos, funcionando em harmonia, né? Naquele equilíbrio dinâmico que a gente chama de homeostasia, acabam formando seres humanos completos. Falei de todos esses níveis de organização do corpo humano pra gente entender, então, a definição de tecido, né? O tecido nada mais é do que um grupo de células, como a gente viu aí nos níveis de organização, células que se reúnem pra realizar uma determinada função e que geralmente possuem a mesma origem embrionária. Agora a gente vai entender o que quer dizer essa mesma origem embrionária e vamos voltar lá pro desenvolvimento intrauterino do embrião. Porque a origem dos nossos tecidos, aliás, a origem de todas as nossas células, tá lá atrás, quando o óvulo da mãe é fecundado pelo espermatozoide do pai. Duas células, né? A partir daí, a partir da fecundação, a gente tem uma série de divisões celulares que acontecem muito rapidamente e que em um dado momento, essas células começam a se diferenciar. Isso lá no desenvolvimento embrionário, dentro da barriga da mãe, tá bom? O que é se diferenciar? É ganhar características distintas umas das outras. Em um dado momento do desenvolvimento embrionário, então, a gente tem a formação de três grupos de células que têm características distintas, né? E esses grupos são chamados de folhetos embrionários ou camadas embrionárias. Esses folhetos, essas camadas embrionárias, são formadas cada uma, então, por células diferenciadas, né? Umas das outras. Células que têm diferença entre uma camada e a outra. As três camadas ou os três folhetos embrionários que a gente tem são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada um desses folhetos embrionários vai dar origem a um tecido específico do corpo conforme esse embrião for crescendo, né? Ou um grupo de tecidos que a gente tem no corpo. Agora, vejam que lá na definição de tecidos, eu falei que eles geralmente têm a mesma origem embrionária. Por quê? Porque o tecido epitelial, dependendo do local, né? Do lugar onde ele estiver localizado no nosso corpo, ele pode ser originado em mais de uma camada. Pra vocês entenderem um pouco melhor, vamos ver quais são os tecidos que vêm de cada camada, ok? Do ectoderma, a gente tem sendo originado o tecido epitelial, da epiderme, por exemplo, e também o tecido nervoso. Já do mesoderma, a gente tem a origem dos principais tipos de tecidos conjuntivos do nosso corpo. E do endoderma, a gente tem tecidos de revestimento, como os epiteliais, novamente. Então, quando eu falo que os tecidos do corpo, eles têm uma mesma origem embrionária, eu tô me referindo a uma dessas três camadas, ou um desses três folhetos embrionários, que surge lá no desenvolvimento do embrião, lá no desenvolvimento do ser humaninho, dentro da barriga da mãe. Um órgão do corpo, isso eu já comentei com vocês, é constituído, então, de um conjunto de tecidos. Então, a gente já definiu tecidos, e a definição de órgão, então, seria um conjunto de tecidos que se reúnem, que se organizam para realizar uma ou mais funções no nosso corpo. Bom, agora, a maior parte dos tecidos do nosso corpo é formada por células e por matriz extracelular. A matriz extracelular é como se fosse uma massa que une as células. E, geralmente, ela é formada por água, e aqui a gente chama essa água de substância fundamental. A gente tem algumas exceções, como a matriz do tecido ósseo, por exemplo, que é calcificada. E na matriz, a gente também tem fibras e proteínas, como colágeno, glicoproteínas, proteoglicanos, que são produzidas pelas próprias células ali daquele tecido. O colágeno e os proteoglicanos, eles vão ajudar a dar resistência para o tecido. As glicoproteínas produzem moléculas que mantêm a matriz extracelular com uma consistência viscosa. Lembrando que varia aí de tecido para tecido, tá bom? As integrinas, elas são proteínas que ajudam na comunicação entre as células, né? A comunicação intercelular e também na comunicação entre as células e a própria matriz extracelular. É tudo extremamente inteligente, tudo se comunica ali para funcionar de maneira adequada. A matriz extracelular, então, gente, ela pode variar em consistência e quantidade, dependendo do tecido onde ela se localiza. Então, é exatamente essa variação na matriz extracelular, na quantidade e na consistência da matriz, juntamente com os diferentes tipos de células que a gente tem no nosso corpo, que vai gerar os diferentes tipos de tecido. Por exemplo, a matriz extracelular é extremamente abundante nos tecidos conjuntivos. A gente tem outros tecidos, como o epitelial, por exemplo, onde a gente tem pouca quantidade de matriz extracelular. E essas diferenças vão aí moldando os tipos de tecido no nosso corpo. Como a gente está falando de matriz, vamos entender quais são as suas principais funções. Então, as principais funções da matriz extracelular são preencher os espaços entre as células, conferir resistência aos tecidos do corpo, servir como um veículo de passagem, né? Como um meio de transporte de substâncias do sangue, por exemplo, para as células e das células de volta para o sangue. Lembrando que o próprio sangue é um tipo de tecido. Então, a matriz serve como um veículo para transporte de substâncias e também como um veículo de migração para as próprias células. Porque a gente tem células que não ficam paradinhas ali só em um único lugar, né? Elas se movimentam e quando elas se movimentam, elas se movimentam através da matriz extracelular. Agora, sabendo então que os tecidos do corpo são formados por matriz extracelular e células, e que os diferentes tipos de células e as diferenças na constituição e na quantidade de matriz extracelular geram os diferentes tipos de tecidos, né? No nosso corpo. Agora, a gente vai entender quais são os principais grupos, né? Os grandes grupos de tecido que nós temos no corpo. E eu já citei eles algumas vezes nessa aula aqui, tá bom? A gente tem, gente, vários tipos de tecido, muitos tipos de tecido no nosso corpo, só que esses tecidos são todos classificados ou agrupados em quatro grandes grupos. Esses quatro grandes grupos são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial é formado por células que revestem o nosso corpo, tanto externamente quanto internamente. Então, ele reveste superfícies e cavidades corporais. Órgãos internos, por exemplo, também. O tecido epitelial, ele também forma glândulas. E a gente vai ter um vídeo específico onde a gente vai falar sobre tecido epitelial e sobre tecido epitelial glandular. Já o tecido conjuntivo é formado por células que têm o objetivo principal de conferir preenchimento e sustentação no nosso corpo. O tecido muscular tem células que geram movimento de estruturas corporais. Então, são células especializadas em gerar contração. Por último, o tecido nervoso é formado por células nervosas, como os neurônios e as células da glia. E esse tecido nervoso é responsável pela condução de impulsos nervosos. Revisando, então, a histologia é o estudo dos tecidos do corpo. Um tecido é um grupo de células que se reúnem para realizar uma mesma função geral e que geralmente tem a mesma origem embrionária. Esses tecidos organizados formam os nossos órgãos. Os tecidos do nosso corpo são formados por matriz extracelular e células. Os quatro grandes grupos de tecidos do nosso corpo são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha e clicar aqui embaixo no botão compartilhar. Manda essa aula, compartilha ela nos grupos de WhatsApp da sua faculdade ou do seu curso para ajudar os seus colegas a estudar também. Lembrando que se você quiser acesso ao PDF dessa aula aqui, você pode adquirir ele no link da descrição ou então se tornar um membro anatomista entusiasta aqui do canal. Manda aqui nos comentários também se você gostou ou não da aula e qual a sugestão de outros assuntos de aulas que você gostaria de ver por aqui. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula!